Bom, muito bem, mais ou menos há um mês atrás a nossa equipe esteve aqui próximo ao Matadouro Municipal de Santa Helena registrando quando os alunos vieram aqui e plantaram esses pés de IP, né? Agora, como vocês podem acompanhar aqui, alguns dias depois foram quebrados, né? Não se sabe direito, a nossa equipe de reportagem foi informada, a gente veio até aqui nas proximidades do Matadouro e está aqui, ó, essa outra árvore quebrada aqui ao meio, não se sabe quem foi que cometeu esse crime, crime ambiental, né? E a gente veio receber adendo, já foi registrada a ocorrência, a gente está aqui com o Neilson e também com o secretário de meio ambiente do município de Santa Helena que vai falar com a gente sobre o que aconteceu aqui. Primeiramente, boa tarde, Saulo. O que é que aconteceu aqui? Boa tarde, Carliusso, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui a entrevista, né? Uma triste entrevista, porque a gente esteve aqui há quase que um mês, né? Vai fazer agora, aliás, hoje, né? Dia 3 faz um mês que a gente esteve aqui nesse espaço fazendo a abertura da Semana Mundial do Meio Ambiente, né? Essas árvores que vocês mostraram agora foram plantadas pelos alunos surdos da rede de ensino do município e um mês depois a gente vê que já elas bem, né? Já grande, né? Tomando forma. Uma pessoa sem a menor noção do que é meio ambiente, do que é futuro, veio e destruiu aí as árvores plantadas por crianças, né? Por pessoas que estão representando a nossa sociedade, pessoas que estão representando a busca por um futuro melhor. Então, isso é lamentável, não é só aqui, nesse espaço, na entrada do Matadouro, mas também dentro da sede, né? Vocês já fizeram o registro de mais outras... Ali na Tarquilho Filho. Sim, na Tarquilho Filho, na Avenida Duque de Caxias, né? Onde a gente tem denúncias até de que o pessoal coloca óleo no pé das árvores para morrer. Então, isso é uma atitude deplorável que tem que ser rechaçada pela sociedade, né? Tem que ser denunciado, denunciar para que a gente vá de encontro a essas pessoas. A gente está tomando as medidas cabíveis e a gente precisa que as pessoas possam estar fazendo a sua parte, denunciando e colaborando para preservar o meio ambiente, porque nós estamos fazendo a nossa parte. E não é só a gente fazendo o nosso lado, né? Tem que ter a sociedade também contribuindo. Muito bem. Por aqui também com o Neus, né, Ilson? É uma crueldade aqui com as árvores que foram plantadas há pouco mais de 25 dias e já nessas condições. É lamentável, né? Como já falou o nosso companheiro Saulo. Nós temos, graças a Deus, uma pessoa muito responsável na questão do meio ambiente. Tem feito o trabalho dele e fez um trabalho até importante, né? Que é os surdos e mudos, né? Vieram fazer essas plantações aqui. E estava muito admirável. Estava bonito, estava sendo tratado. A gente estava com cuidado de tratar. E realmente, aí, a prova das árvores que ficaram em pé, estão todas bem verdinhas. E, infelizmente, tem pessoas que não têm a visão de ver, ou melhor, não ficam satisfeitas em ver a coisa bem feita, a coisa bonita. Uma árvore dessa aqui não faz mal a ninguém, né? Plantada por pessoas com aquela deficiência auditiva, né? Ou da fala, que era para ter um respeito muito maior ainda. Não teve. Aí, aqui, na calada da noite, infelizmente, os vigias não conseguem fazer o acompanhamento desse pedaço de espaço aqui, que é tragédia, que é escuro, né? E o matadouro já é grande. E aí, as pessoas que usaram de má fé vieram na calada aqui, no escuro, quebraram as árvores, deixaram destruídas. Simplesmente chegaram e quebraram. Eu não sei nem com qual motivo dessa aí, a gente fica triste, só lamento. Mas coube a mim o registro da ocorrência, já foi em delegacia, registrei. E peço à sociedade, à população, que se tiver informações desses indivíduos, né? Que ajude a gente a chegar até ele lá para punir, para ver se a próxima vez não acontece novamente. Entendeu? A gente espera que essa pessoa realmente poderia estar muito drogada ou bêbada, ou precisa fazer algum tratamento, porque uma árvore que não farmava ninguém, não era para ter sido quebrada da forma que foram quebradas essas árvores aqui. Mas aí, com essas imagens lamentáveis, né? As árvores quebradas... Saulo, faça o favor aqui, Saulo. A gente pede aí à sociedade, e mais uma vez o Saulo aqui reforça, para que colabore com o meio ambiente, que o meio ambiente é vida. Sem dúvida. Todos são sabedores da importância das árvores, né? Para a vida da gente. Além de deixar o ar mais puro, além de contribuir para a vida, né? O bem-estar de todos. Desde o início da administração, a gente vem plantando árvores pela cidade, né? São em torno de 184 IPs que a gente está plantando aí dentro do município. E sempre parceria com as crianças, para que elas possam estar desenvolvendo, né? O sentimento de pertencimento e estar cuidando daquilo que é delas, né? Uma sociedade preparada agora vai ter um futuro muito melhor.